A ACI é uma entidade forte que representa o associado. Fazer parte dela é contar com essa força na sua empresa. Muito boa noite, segunda-feira e estamos entrando no ar com mais um programa Estação Hamburgo. Como sempre, um programa todo especial. Hoje, 21 horas e 5 minutos, a gente começa com essa bancada sensacional de hoje. Vocês vão adorar. Em nome de ACI, uma entidade forte que representa os interesses do associado Sicredi. Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, mercatorfeiras e eventos do jeito que a gente gosta. Vem aí a 40 graus em João Pessoa, na Paraíba, hein? Tecnolar, seu eletro parou, estragou, quebrou? Conheça a nossa assistência técnica. Central de alarmes, manter em segurança quem se ama não tem preço. Brown Móveis, personalidade, estilo, conforto e requinte. E Sebratel, global como a internet, gaúcha como você, Jordana Eultz. Muito boa noite, Jordana. Tudo bem? Boa noite, Fernando. Hoje, no meio da bancada, porque Cláudio Alves, gentilmente, disse que uma dama não pode ficar na ponta. E me cedeu o lugar dele. Muito boa noite a ti. Porque ele é um cavalheiro. Ele é um cavalheiro. Mas tudo bem. Muito boa noite a ti, aos colegas de bancada, todo mundo que continua nos assistindo. Veio do Vale News, continua na Estação Hamburgo. Muito boa noite. Obrigada por nos acompanhar aqui na Vale TV, no canal 14 da NET. Pelas nossas lives no Insta, YouTube e Facebook, Vale TV, pelo nosso aplicativo Vale TV Play. E lembrando que o nosso telefone para contato é 997 50 14 14. 997 50 14 14. Mandem suas perguntas. Muito bem. Cláudio Alves, muito boa noite, Cláudio. Boa noite, Luiz F. Por que Luiz F? Luiz F deve ser de Luiz Fernando. Não cabe o Fernando. Luiz F Rodenbucho. Luiz F Rodenbucho. Boa noite. Pô, o pessoal conhece, né? Vamos lá. Obrigado pelo convite. Estamos aí representando a grande entidade, o JR Futsal, que eu presido nesse ano de 2019, também 2020, vai até fevereiro de 2021, a minha gestão. E, claro, divulgar também a agenda como celebrante de casamentos. 27 casamentos esse ano, tem mais três ainda. Vai fechar 30 casamentos. Não, não. O total, né? 27. Ah, o total. Eu fiz 24, tem mais três até o final do mês. O último lá em Bagé, dia 28. Nossa Senhora. Vai longe. Estarei lá em Bagé e agora no próximo sábado no Vale dos Vinhedos, onde eu tenho feito uma média de seis a oito por ano. Estarei fazendo dois casamentos. E, claro, amanhã apresentando a premiação lá do Americano, enfim, o Natal de Sapiranga. Estamos aí. Coisa boa, né? Trabalhando, trabalhando. Hoje eu vou contar para os nossos telespectadores algumas coisas que eu estou sabendo a ter o respeito aqui, ao vivo. Daqui a pouco você se prepara. Eita! Hoje vai vir. Hoje vai vir. Ayrton, 1824 Imigração, hoje falando sobre eventos também no nosso programa, esporte, evento, cultura, Natal, enfim. Tem um rapazinho de vermelho lá na ponta, daqui a pouco a gente vai apresentar. Tem rapazinho de vermelho lá, tá vendo? De toquinha lá. Bom, bom, bom. Bom te ver aqui, Ayrton. Como é que está? 1824. Sim, boa noite. Tranquilo, estamos tranquilos. Representando mais a parte da gastronomia, que é o gastropub, do restaurante. Estamos aí. Algumas perguntas. O que precisa saber aí? Hoje a gente descobriu. Onde que é a janta? Onde? Como é a janta? Onde é? Esse cara tem muita história para contar também. Eu quero saber alguma história curiosa, hein? Lá do Ok Center ainda também, né? Tem vários, vários. Tem muitos anos lá, né? 17 anos. Nossa senhora. Gigi Martins. Tudo bem, Gigi? Essa grande organizadora de eventos da nossa cidade também, hoje aqui, junto com a gente. Também tenho coisas para falar da Gigi. Hoje eu estou cheio de fofoquinha. Bem, relações. Vocês se preparem hoje. Boa noite, Gigi. Estou aqui representando a Gigi Martins, festas e eventos, euzinha. Ah, sim. Estou muito feliz em estar aqui esta noite, é o teu convite. Muito disposta, muito animada. Estou muito feliz com esse povo que está aqui ao meu lado. Beleza. A tua equipe é grandiosa, mas tem sempre o braço direito, né? O cara que está filmando aquilo lá tudo. Olha lá. Olha lá. É o Bimbo ou o Bimbo? Bimbo. Bimbo. Para os íntimos, tá? Ah, tá. Nós não podemos chamar ele de Bimbo, tá, gente? É Bimbinho. Bimbo. Que meigo. Até tremeu a live ao Bimbo agora. Bimbo, eu odeio esse apelido carinhoso para ele e depois isso foi ao mundo e todos os clientes, todos os que nos conhecem. Ninguém sabe o nome dele. Não sabe mais, agora é Bimbo. É Bimbo. Bimbo para todo mundo. Bimbo para as cuculhas. Muito bem. Coelhinho da Páscoa. Tudo bem, carão? Desculpe. Papai Noel. Que hemorragia de satisfação de ter aqui. Boa noite, Papai Noel. Obrigado. Uma honra estar com vocês. Bem, amigos. O Papai Noel é um momento especial. Que ele vem ao encontro de todos para fazer parte desse encantamento. Desse glamour, desse chamamento que é o dezembro. Onde buscamos o verdadeiro sentido do Natal, mas também buscamos nas pessoas algo dos sentimentos, das emoções que eles vivem e que podem viver. Que lindo. Ai, que lindo. Ele parece um pouco todo. Desse jeito. É o verdadeiro Papai Noel. Esse é o verdadeiro. Esse é o verdadeiro. Convência a todos, né? Convência a todos. Tem que ver. Ele é muito querido com a criançada. E a gente vai conversar um pouquinho também sobre esse Papai Noel que está fazendo enorme sucesso há vários anos. Vamos descobrir quantos anos o Papai Noel tem, né? Parece que são 25 de... Um pouco menos. Um pouco menos. Mas o Papai Noel sempre está presente. Mas em especial esse Papai Noel há 18 anos. Quem me descobriu, na verdade, foi um sujeito que ele era um pouco cruel comigo, né? Eu não quero apontar o dedo para ele. Mas ele está, ele está, ele está. O grande incentivador, né? Se no começo foi algo um pouco complicado, porque do convite eu não tinha um Papai Noel ainda formatizado, não tinha planejado um Papai Noel. Depois, com o tempo, começaram a acontecer as coisas, os eventos. Eu não tinha essa questão de palco, de ator, coisa parecida. E eu tive que aprender no tranco. Na verdade, tu tinha, mas só não sabia. Não sabia. Será? Não tinha descoberto esse talento. Está com dúvidas até hoje, Papai Noel. Até hoje eu tenho. A gente vai conversar também, que eu vou contar umas histórias. Ai, é. Hoje o Fernando está pistolero. Meu Deus, eu estou com medo. Eu vi a 2 mil por hora. Eu jurava que era a estação Hamburgo, mas é fofocando. Fofocando Hamburgo. Fofocando Hamburgo. Atenção, Rodrigão, criou-se um novo programa. Fofocando Hamburgo. Eu jurava que era. Não, não, nada disso. Cláudio Alves, 5 gols, Cláudio Alves. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Eu tinha o compromisso, né? Eu quero apresentar para vocês. Nós tivemos uma partida de futebol do JR Master há duas semanas atrás, mais ou menos. E um time venceu o outro time por 5x2. 6x4. 6x4 foi o jogo. Mas 5 gols foram marcados por esse sujeito aqui, que está desse lado. Porque eu nunca tinha, eu não sabia que jogava tanto. Quantos anos de carreira, conta para nós. Desse que eu não sei. É, goleador de quantos times. Por isso que ele é presidente do JR, né? Eu já jogava na barriga da mãe já. Na barriga da mãe? Não. E o primeiro gol foi de perna direita, o segundo gol de perna esquerda, o terceiro de cabeça. Ele empaca toda. O outro de bumbum. Eu vou te contar. Ele fez gol de tudo que é jeito. Não, é que eu tinha um compromisso muito grande. Tu sabe que eu sou o treinador dessa equipe. Tu é, inclusive, meu atleta. Sim, por isso. Como os campeões, categoria. Posso dizer a categoria? Ele só... Sub-57. Não espalha, cara. E aí, tu imagina, o treinador vai jogar com seus atletas. Ele tem a obrigação... De mostrar serviço. Como é que ele me cobra se ele não sabe fazer? Claro. Agora eles não vão poder dizer isso. É bom, ele entrou aqui. É, entrou aqui. Foi cinco. Fez cinco e deu o passo para o sexto, para o colega fazer. Exatamente. E venceram por seis a quatro. Agora ele só fez isso tudo, passou por todo mundo, porque eu estava lesionado. Desculpe, treinador. Outra missão que eu tinha, substituir o goleador. O goleador, o Luiz Fernando. O pessoal vai achar que eu jogo alguma coisa aí. Mas é muito legal essas brincadeiras, gente. Mas é muito sério isso. É admirável uma pessoa com 40 anos? Quantos anos você tem? 42 anos de idade, fazendo cinco gols de uma partida. 3 de janeiro, 5.2. 5.2. Olha aí, rapaz. Que coisa de hoje. 3 de janeiro. Eu, eu aqui, de anota. Ei, os capricornianos, tamo junto. Tamo junto, hein? Tamo junto. Os capricornianos tomaram conta do programa. Sim, eu tô com outro lado. Eu faço meu 15, estou debutando dia 18. Que dia tu é? Eu, 18. De? Janeiro. Eu sou 23 de dezembro, perto de mim. Tudo capricorniano. Mais uma capricorniana, nossa. Papai meu também, porque ele é 25 de dezembro. Seu Cláudio Aldo, vamos deixar por aí? Se não... O senhor nasceu junto com o Jesus. Mas aqui, todo mundo é capricorniano. Menos eu, que sou jiminiano, né? Eu devo ser que nem o bimbo lá. É capricórnio também. O bimbo é peixe. É peixe? É capricorniano. Que coisa boa, gente. É muita alegria mesmo. Mas, Cláudio Alves, o JR, nessa partida que nós estamos comentando aqui, no outro dia, as meninas iriam disputar. O aberto de soberano, né? Como é que foi? 2019 foi um ano muito marcante pra nós, né? Porque voltou o adulto e também voltou a equipe feminina adulta, que nós não tínhamos há sete anos isso. Perfeito. E o adulto disputou o estadual, ficou entre os oito. Aí, na fase mata-mata ali, ele caiu fora. Não chegou aí às semifinais. Certo. Mas, o feminino nos surpreendeu de uma maneira, sim, impressionante. É o primeiro ano delas, né? São meninas que jogavam já em outros clubes, jogavam na própria Fevali, que é a nossa parceira. E foi bem positivo, assim. Elas foram campeãs de um campeonato regional, foram vice-campeãs desse aberto de soberano, que é, pra vocês terem uma noção, 39 times disputados. Imagina! De várias cidades do estado, do Rio Grande do Sul. E elas perderam o campeonato, ficaram vice-campeãs de uma equipe que das sete, foi a sétima edição do aberto de soberano, nas sete, ela estava em cinco finais. Puxa vida, olha aí. Então, quer dizer, ela tá sempre ali. E o nosso time é o primeiro ano. E elas continuam no ano que vem, 2020, já. Continuam, já, já. Com o trato renovado, tudo, né? A parceria com a Fevali, que foi o que nos garante isso, porque são bolsas de estudo que a gente tem lá. Então, isso é o grande incentivo delas também. Envolve questão financeira. Elas jogam por prazer e também pela bolsa de estudos que ganham nessa parceria que a gente tem com a Fevali. Tanto o adulto e o feminino, as duas equipes adultas, né? Jogam nesse sentido de apenas ganhar a bolsa de estudo na Fevali. Puxa, isso é... valoriza ainda mais o trabalho delas, né? E o trabalho de vocês também, né? Exatamente, exatamente. Quantos jovens estão sendo... 1.300 crianças entre atletas. Tu sabe lá o que é isso. São três frentes, né? São três frentes. Luiz Fernando. O nosso futsal social, que pelo oitavo ano consecutivo a gente renovou o projeto, estamos em fase de captação. Então, aquela empresa que é optante pelo lucro real, ela é 1% do imposto que ela vai pagar, quer dizer, não é nem patrocínio que a gente busca. É o imposto que você vai pagar, que é obrigado a pagar, 1% apenas você pode apostar lá no nosso projeto. Então, a gente está com o oitavo ano agora, né? Já entrando no nono, no caso, 2020. E é muito gratificante fazer parte disso. Então, nesse social, são 600 crianças em seis bairros onde a vulnerabilidade social é muito alta aqui no nosso município de Novo Hamburgo. Então, são 100 crianças em cada núcleo desses seis. Quem escolhe essas crianças? Não é nem nós. São as escolas parceiras desses bairros onde há o núcleo. As escolas que definem, que selecionam... Olha, esse menino aqui, acho que ele precisava jogar futsal... Onde é a sede de vocês? A sede é no ginásio do Rincão. O ginásio Cavazotto. O Agostinho Cavazotto. O Agostinho Cavazotto. Legal. Ali é a sede, né? E aí, nós temos seis núcleos do futsal social e mais 16 do... A outra frente, que eu digo que são sempre três, né? A outra frente é a escolinha de futsal. Aí são mais 600 crianças que aí sim pagam uma mensalidade para disputar futsal duas vezes por semana e praticar futsal. Em 16 núcleos que nós temos aí já é uma questão já regional. Na questão Leopoldo tem, Sapucaia tem, Campo Bom, Estância Velha... Que maravilha, Cláudio. Já vai abrangendo a região. E nós temos ainda a categoria de base, que também é um projeto aprovado que nós temos. Infelizmente, esse ano de 2019, 2018 para 2019, a gente não conseguiu captar. Porque tu precisa captar no mínimo 20% para poder executar o projeto. Estamos na luta até 31 de dezembro, porque muitas, a maioria, na verdade, das empresas, elas podem optar mensal, trimestral, semestral e anual. E a maioria opta pelo pagamento anual. Então, por isso que é agora, dezembro, a hora delas pagarem e a hora de nós nos conscientizarmos. O que eu comentei, inclusive, no último programa que a gente estava juntos aqui, a maior dificuldade que nós temos é a questão dos contadores. porque o dono da empresa, o CEO, enfim, o diretor, quando ele conhece o projeto, ele quer abraçar na hora. Ele se encaixona e quer abraçar. Por que eu vou mandar para Brasília o imposto que eu tenho que pagar se eu posso aplicar num projeto que está... Um projeto desse, tipo esse. Mas daí barra no contador que, por incrível que pareça, ainda não sabe que até 9% do imposto que será pago pela empresa pode ser aplicado em projetos. Até 9%. Ah, mas é que eu tive Lei Rouanet, 4%. Não tem problema, tu tem mais 5% que tu pode utilizar. Trabalhar, né? Vai gastar um conosco, vai ficar mais 4% ainda para outros projetos. O Banrisul, que é nosso parceiro já, vamos para o oitavo ano agora, quando a gente vai lá renovar todos os anos, eles, tu não sabe a entidade para nos indicar que a gente... Eles querem, eles querem a entidade. Sim. Eles procuram projetos para poder não mandar para Brasília esse dinheiro. Claro. Porque imagina 9% do faturamento do imposto que um Banrisul vai pagar. Quanto que é isso? Nossa. Está aí as grandes dicas, né? E que trabalho maravilhoso. E eu acho isso fantástico. Eu não sei se tu chegasse a comentar, mas eu acho que também nesse primeiro projeto, desses seis núcleos que existem, também tem a questão das notas, né? O cara tem que estar com as notas boas, né? Não é só assim. Frequência escolar, frequência escolar, nós temos um pedagogo, né? Que está junto lá no projeto, tem psicólogo, né? Que se precisar ir lá na família, visitar a família, a gente vai. São 40 pessoas envolvidas. Mas a gurizada não vai querer deixar de se esforçar na escola, né? Porque eles temem em perder essa vaga que eles têm ali, que eles amam, futebol. E a gente costuma dizer que o futsal, na verdade, é uma isca. Sim. Ah, eu vou lá só jogar futsal. Não. Não, é uma... Tu vai lá aprender a conviver. Várias coisas, né? Com outras pessoas. Socialização. A questão de equipe, de parceria. Tudo junto. A importância de ter, de precisar um do outro. É verdade. São vários aspectos, né? São vários aspectos. O meu irmão, ele tem escola de futebol na China. Trabalha com crianças lá. Ele faz um trabalho maravilhoso. E ele é tipo garoto propaganda lá em Dongguan. Fazendo a divulgação do futebol brasileiro. Então, ele vai para tudo que é a cidade lá divulgando futebol. E ele trabalha, então, nessas escolas. Ele faz um trabalho maravilhoso lá. Imagino, né? Mas nada é pago, assim, por empresas. As pessoas mesmas aqui. Porque lá o pessoal tem condições, assim, né? Os pais, a gente chegar lá e tal. Fazer um projeto super importante, né? Esse aí. E merece, merece todo o nosso aplauso, nosso carinho, né? Assim como o trabalho do Ayrton. O Ayrton... Ai, nem fala aquele peixe, Ayrton. Como é que é o nome do peixe? Aquele peixe. Lá no gastropub, o nome dele é Mãe Ficha. Oh, mudou o nome? Não sabia. Mãe Ficha mudou o nome. Era outro nome, aquele peixe. Quando eu criei esse prato em 2010, quando eu estava no Bavaria, no Care Center. E como a gente fez, naquela época, a gente fez uns 10 pratos e ele ganhou uma nota 11, na verdade. Aí a gente botou naquela época lá o nome... Ah, porque eu vou botar o nome de OK Center. O nome daquele prato lá no Bavaria. Hoje ainda é o OK Center. Ah, porque era o melhor, né? O melhor prato. O melhor prato de peixe. Daí, quando eu fui para o gastropub, que antes era o pub, agora virou gastropub, de quatro anos já, né? E daí a gente pensou, pensou o nome, tá? Vamos para cá e para lá e... Mãe Ficha, meu peixe. Ai, que fofo. Jordana, o que que tu tá olhando o cardápio, Jordana? Eu tô escolhendo a janta, Fernanda. Ah, tu tá escolhendo a janta? Não, ele podia olhar lá, não, pra lá. Essa aqui, eu acho que hoje... Hoje não, porque hoje tá fechado. É de terça a sábados, né? Das 5h30, 17h30, até as 24h, no caso, né? Da meia-noite, né? Que a gente funciona. Nós temos 27 pratos alacarte. 27 pratos alacarte, 40 pizzas, 40 pratos. Olha lá, ao vivo lá, olha lá, o melhor do que o outro. E esse aqui, quero mostrar esse prato aqui, que é o Farsito. Oh! Farsito. Famosé aqui. É caro, hein, Ayrton? É caro? É barato. É barato demais. O filé tá subindo muito. Ah, o filé tá caro, né? Esse prato, e esse prato Farsito, eu conheço desde 1995, esse prato. Hoje é o prato mais vendido. Ah, é? Sempre. Eu posso criar mais, não sei quantos pratos. Farsito é com molho de queijo, né? O que que ele vai... Não, é um molho de vinho, né? O que que é o prato? Ele é um... São duas peças de filé. Filé aberto. No caso, a gente abre ele, né? E presunto e queijo. Isso é hora de falar. Presunto e queijo. Aí ele é passado nas farinhas e tal. E frito depois, no caso, é colocado na nata. E a nata tem marca, tem. Se é uma nata, melhor nata. Específica. É da minha terra lá de Encantado, né? A nata Dália. Ah, Dália. Bem-vindo, vai ter esse nome aí. Você em casa. Então, por isso que eu... E também tem um... Às vezes, quando o pessoal diz Ah, como é que eu tô parecido aí, tá diferente. Por que que ele é diferente? Então, eu tenho... Eu uso um sal temperado. O meu sal é feito... Ah... Para toda a minha comida, Todo sal que eu uso, Ele é um sal temperado. Ele é diferente. O tempero que vai no sal, ele é diferente. Mas é aqui que vai nesse sal. Ah, vai. Ah, segredo. Várias coisas. Olha, olha, tá aqui. Você tá lá com a caminha, minha nota. Você guarda os sete chaves. Sete chaves, né? É, é isso. Desde quando tu estás lá no gasto. Esse aqui que é o prato. Vou mostrar aqui em duas versões que a mãe fixe. Vou ver se é o rapaz. Aqui, ó. Esse aqui eu mostro. Vamos ver. Ó, bem fácil aqui. Aí, ó. Tá traduzindo, seria meu peixe. Quer dizer, tu faz como se fosse para os teus amigos. Tu tá recebendo amigos lá. Na verdade, isso aí. Isso aí. Eu quero dois. Eu faço ele. Eu faço com o peixe congro, ele, né? Que é o peixe branco. E eu faço com o salmão. Ai, meu Deus. Ai, tanto faz pra mim. Eu quero dois de salmão pra viagem. Quanto tempo tu estás no gastropop? Pra quatro anos. Quatro anos lá. A gente não acredita, muitas vezes o pessoal pensa assim, não, mas é só a gente de Campo Bom, só de Novo Hamburgo, Sapiranga, vamos dizer aqui por perto. O Gastropop, pra quem não sabe, 1824, ao lado do supermercado Rissul, o hipermercado Rissul de Campo Bom, né? O novo ali que foi construído. Rua Cairu 97. Rua Cairu 97. Antiga empresa Catleia. Ali era Catleia. É verdade. É verdade. Antiga empresa Catleia. E tem salão de festas também. Temos salão de festa, dois, né? Um em cima que é 200 e até 250 lugares. Ah, e esse eu já fiz festa ali. A Gigi fez festa lá. E temos na parte de baixo mais 50 lugares, que seria um menorzinho, um salão menor, né? E eu faço, eu tenho três ambientes, eu faço muita reserva, né? Então, agora pra essa semana que vem, semana que vem, eu tô muito lotado de reserva. Dia 19. E dia 23, meu querido. E eu tenho também um dia por semana, todas as quintas-feiras, música ao vivo. Opa! Tem música ao vivo. Então, é... A gente tem choqueou o duplo. Ah, eu vi o Rockefeller, ele tava lá tocando, né? Nessa quinta e na outra quinta também é Rockefeller. Nossa! O pessoal tá pedindo muito, o pessoal tá muito bem. O pessoal tá muito bem. É uma dupla que eu tô colocando nas festas agora, fazendo um acústico. Muito bom. Eles começaram comigo ano passado, no início do ano passado, em fevereiro do ano passado. Eles começaram, estavam, né? Eles começaram e agora... Eles são de onde? Eles são de onde? Um é de Novo Hamburgo, o Marlo é de Novo Hamburgo e o Caio aqui de Vuti. Da região. Ah, mas ele tá arraso, é muito bom. Tem que trazer eles aí pra te conhecer. Tem que conhecer, meu chamar. Isso aqui já foi na rádio, outros rádios. Ah, não! A gente vai lá no dia que eles estão tocando, né? A gente já... Claro, pode ser na quinta. Todas as quintas-feiras tem música ao vivo. Das 20h30, no caso, até as... Eu acho muito bacana isso. Não sei se tu fazes com outros também, mas uma valorização da nossa música aqui da região, né? Desses músicos. Nós temos muito esses dias. Teve aqui também do Proz e Verso, o Inácio comentando aqui, ali do Proz e Verso, que fica próximo ao Cachurrasco, e ele valoriza muito a música. Então, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, normalmente músicos daqui da região de Novo Hamburgo, de Votir, de Dois Irmãos, de Sapiranga, de Campo... Tem muita gente boa. Tem muita gente boa. Eu coloco o pessoal de Campo Bom, a gente tem a Ana e Jéssica que tocam bastante. Cabelo de Ana tocam bastante Campo Bom, né? São de Campo Bom. E temos o Sapiranga também, né? O pessoal também que toca aí. Bom, Jordana, antes do intervalo, algum recado? Eu acho que o pessoal tá escrevendo cartinha atrasada pro Papai Noel. Ah, é? Vira o Papai Noel aqui, lembrava de escrever cartinha, mas quero mandar um abraço pro apresentador aqui da Vale TV, que mandou mensagem pra gente. Querido Dudu News, que disse que a bancada está maravilhosa. Muito obrigada, Dudu. Amo Dudu! Amo Dudu! Obrigado, Dudu. Adoro. A gente vai pro rápido intervalo, porque depois do intervalo eu vou virar pro outro lado e conversar com o Papai Noel e a Gigi aqui pra descobrir as coisas desses dois aqui. Eu vou contar uma da Gigi, então. Vai contar uma da Gigi depois também. Eu também tenho uma da Gigi. A gente já volta! A gente já volta, não saia daí! Ai, meu Deus! Um ambiente tem que ser original assim como você sonhou. Por isso, a Braum Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Braum Móveis Campo Bom. Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. CDL Novo Hamburgo apresenta Natal CDL, uma campanha inovadora totalmente informatizada. A cada R$ 50,00 em compras nas lojas participantes, concorra um Renault Queen de zero quilômetro e vales compras de R$ 500,00. Basta cadastrar o cupom numerado no site da campanha. O sorteio será realizado pela Loteria Federal e pagando com o cartão Cicredi. Em vez de um cupom, você recebe três. Natal CDL Novo Hamburgo. Patrocínio Cicredi. Apoio Jornal NH, SVR Portaria e Monitoramento. E Prefeitura de Novo Hamburgo. Realização CDL Novo Hamburgo. Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor. E está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. A Yeager Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para a sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Yeager no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Yeager Águas. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de IPs dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, montamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal. Empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para a nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal! A ACI é uma entidade forte que representa o associado. Fazer parte dela e contar com essa força na sua empresa. Voltando, voltando com o nosso programa, Estação Hamburgo, ao vivo e a cores. Hoje mais a cores do que ao vivo, né? Em nome de ACI, Cicred, Mercator, Feiras e Eventos, Tecnolar, Central de Alarmes, Brown Móveis e Sebratel. Olha só, seguinte é um negócio, Gigi e Martim, que loucura esse trabalho. Eu quero fazer um elogio muito grande pelo trabalho dessas festas de 15 anos que tu organizas, que eu já tive a oportunidade de, pelo menos em duas vezes, organizar aquele vídeo, roteirizar. A gente é uma dupla dinâmica. É uma dupla dinâmica. Fecha todas. Cara, que coisa mais maravilhosa isso, né? E pelo trabalho, pela dedicação, quantos anos tu estás na área de organização de eventos, principalmente nessa criatividade maluca toda? Fazem 25 anos, mas eu comecei com 10. Começou com 10. É, pessoa novinha. Você fazia teatro na Fundação Evangélica comigo lá. Eu fazia contigo, fazia aula contigo. Tu vê o que faz uma aula de teatro, gente. No Santa Catarina. No Santa Catarina, não na Fundação. Meu Deus do céu. Ai, gente. Ela sempre foi maluquinha assim. Como eu amava. Tu sabe que os criativos sofrem nesse mundo cruel. Eu tenho, assim, meu marido não consegue me acompanhar na minha cabeça. E a minha cliente disse pra mim, assim, Gigi, agora, César, tu dá uma martelada na cabeça dela. César, não, bimbinho. Bimbinho, dá uma martelada na cabeça dela, porque eu não quero mais incluir nada. Chega de ideia, ela tem muita ideia. Chega de ideia. Eu sou, as ideias fluem. Eu fico impressionada, porque eu sei, claro, isso é uma coisa que é normal, as pessoas irem pra internet, pegar ideias e tal. Eu vejo que muitas decoradoras fazem isso, entram na internet, copiam a ideia e vão desenvolver. Eu fico impressionada, assim, ó. Não sou nenhum gênio, obviamente, né? Mas eu não preciso ficar olhando na internet as coisas pra mim, assim, eu... Mas tu sempre teve, tu sempre teve um passo à frente, né? Era impressionante. Não, mas é impressionante, eu tô te dizendo isso com toda certeza, porque eu acompanho o teu trabalho, apesar de muitas vezes a gente não estar tão próximos, mas a gente vai acompanhando o trabalho do outro. O que tu queria fazer, falar dela? Eu briguei contigo, Ayrton. Não, um dia a Gigi me contratou, eu era garçom, e aí ela me contratou pra trabalhar com ela, lá em Linha Café, lá por Três Coroas. Ela disse, uai, tu vai lá me ajudar um sábado de tarde, um festivo de criança, coisa pequena lá, tá tudo bem, Deus. Ah, vim de criança. É, pouca gente e tal. Daí eu disse pra minha esposa, vai junto, é sábado de tarde, vai até umas nove horas da noite, uma pessoa pequena, né? Vai junto comigo, né? Tá, vamos lá, fomos nós lá, cheguemos lá, começou a chegar a gente, começou a chegar a gente, começou a chegar a gente, era um sábado de tarde, era frio, tipo, no inverno, assim, e era vinho pra servir, e eu comecei a abrir vinho, e era refrigerante, e era isso, era que era, é docinho, é salgadinho. Sabe quantas pessoas tinham? 120 pessoas chegando, eu sozinho, você vai me pedir, minha esposa, vem me ajudar, eu não consigo. E o pior não é isso, ela quase me matou, né? Ah, é? E ela disse, ah, tu tem que cortar, ela tira os fios daqui, tira daqui, e eu peguei duas, peguei uma mesa, e botei uma cadeira em cima da mesa, e subi em cima, pra cortar aquele fio. Só que eu não fui ver o que que tinha em cima. E eu peguei uma faca só, de que ela tinha, de plástico, aquelas, cortei o fio de alta tensão, cortei o fio da luz, caí, voei lá de cima, voei lá de cima, e a faca derreteu, e o cabo derreteu ali, podia ser, e aí, então, não se comenta, não foi, não foi. Vai tremir, que assim, então eu fiquei gelado, caí, não foi. Eu só pedi uma ajudinha rápida. Isso, isso é uma das coisas que a gente já aprontou comigo, isso é uma. Depois não posso contar mais. Se uma, ele quase morreu, deixa as outras quietas, né? Tá, mas deixa eu contar, agora eu tenho um desafio sábado, uma festa de 15 anos, mega cheia de detalhes, e é uma festa temática, que é Tomorrowland. Ai, que legal! Não, eu tô alucinada, porque eu não canso, assim, de ficar viajando, viajando, viajando. Essa que a cliente disse, bimbinho, pega uma marreta, bate na cabeça, já esgotou meu orçamento, não posso fazer mais nada. Daí eu disse pra ela, assim, não, a partir de agora vai ser cortesia, daí o bimbinho enlouqueceu. O bimbinho, daí o bimbinho. Porque a gente já tá com três caminhões, e ele disse assim, nós não vamos contratar o quarto caminhão. Eu adoro levar, 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 botar, botar. Mas é importante, né? Porque cada detalhe, as pessoas às vezes não percebem, mas os detalhes fazem muita diferença. Cada detalhezinho pequeno, e aí é que entra o trabalho da pessoa. E daí o bimbinho não entende. A gente tem que fazer sempre a diferença. A diferença. A gente tem que fazer a diferença. Eu acho que toda a festa que a gente vai organizar, que nem no caso, quinta-feira, eu fiz uma festinha pequena, mas eu fiz toda a decoração, eu deixei tudo comigo, ela deixou tudo comigo. Faz tempo. Já tá decorando agora. Não, pouquinha coisa. Pouca coisa que a gente... Cheguei lá, não, daí chegou e disse, nossa, não era isso, já tinha muito mais coisa. Superou. A diferença que, né? Coisa simples, às vezes. O que me realiza é o seguinte, é fazer a festa, montar a festa, a menina chega com a família, olha tudo, eu mostro tudo, daí eu vejo a alegria, a felicidade delas e eu posso ir pra casa dormir, porque eu já tô feliz. Mas aí eu tenho que ficar até o final da festa. Agora, já no meu caso é um pouquinho diferente, quando tu me contrata, ou quando eu vou, o cliente me contrata, alguma coisa, eu gosto é de surpreender, eu não gosto de mostrar, assim como ele falou da comida dele. A gente não mostra, né? E dizer, não, a comida, a farinha, o que que ele mistura, não, aquilo ali, aí é a surpresa. Nós gostamos, o ser humano precisa ser surpreendido. E quando nós fizemos os vídeos de surpreender, só no dia. É uma emoção, né? Ontem à noite, Papai Noel surpreendeu. Ah, é? Surpreendeu. Ué, é. Mas aonde ele tava? Ontem, Nova Petrópolis, o Papai Noel à noite. Arrasou. Show do Délcio Tavares, ontem, na Petrópolis, exportando. Estava eu exportado, Papai Noel exportado, Délcio Tavares exportado. E nós estávamos fazendo nossa apresentação. Novo Hamburgo invadindo. Novo Hamburgo invadindo, não, Petrópolis. É verdade. E o Papai Noel da Sicrede, vestido de verde, ele estava de verde, olha, porque ele não tem só uma roupa, né? Senão mancha, estraga e tal. Não, Papai Noel. Não, ele tá com uma gringa. Ele só não tem roupa azul, eu não sei porquê. Eu ainda vou insistir pra que ele faça, Papai Noel comece a usar azul também, né? É. É o seguinte, gente. É. O Papai Noel até tem roupa azul, mas ele é tricolor por dentro, me desculpe. Mas o que eu quero dizer pra vocês, amigos, é que nós precisamos nos ater que o verdadeiro sentido do Natal é a vinda do menino Jesus até nós. Nascimento. Como ponte de luz, como nascimento, como renovação, tão importante pras pessoas. Mas nem por isso devemos deixar aquela coisa da fantasia, do encantamento do lúdico. Isso é necessário. Não apenas pras crianças, mas principalmente para elas. Porque elas têm um mundo diferente do nosso. Mas também para os adultos, gente. Porque todos, todos têm desejos, têm as suas vontades. Quando perguntado, muitas vezes eles dizem, eu só quero ter paz, amor, também. Saúde. Mas bem que alguma coisa material também ajuda. Mas o principal, amigos, nós devemos nos renovar e nos permitir. Porque na nossa vida, muitas vezes, pela velocidade dela, nós deixamos de nos permitir. Deixamos de nos amar e de nos respeitar. Temos que retomar isso. Temos que abrir, na verdade, o nosso coração para permitir. Permitir que possamos fazer pelos outros e fazer também por nós mesmos. Para as crianças, amigos e amiguinhos, eu sempre costumo dizer que eu venho de muito longe. E se nós usarmos a imaginação, eu venho de um mundo encantado, mágico, onde existem enormes fábricas, fábricas de brinquedos, é claro, mas fábricas de tantas coisas. Mas há as maiores que lá existem. Em meio a todo aquele tumulto, mais ou menos baseado nas coisas da Gigi, com gente envolvida, mamãe Noela, a família Noel, voluntários, todo mundo, trabalhando para que ninguém fique sem um presente nesse Natal. Mas é assim. Porque as crianças o querem, elas se permitem, elas têm um mundo delas. Mas as maiores fábricas que tem lá são as de sonhos, de desejos, não só dos pequenininhos, mas de nós todos. Papai Noel, o senhor me contou de uma menina que fez um pedido na semana passada, me parece que foi. Conta para nós como é que foi esse pedido. É um pedido que há de se ter cuidado. Veja bem, eu estou numa cidade próxima daqui, fazendo a minha parte, recebendo as crianças, e eis que surge do meio uma menina que eu estimo 10, 12 anos, veio ao meu encontro chorando, chorando copiosamente, me abraçou, por aquelas coisas, não se fotografou, não perguntei o nome, também não importa, e ela abraçada me disse, Papai Noel me ajuda, a minha mãe tem câncer. Eu dei um tempinho para ela de alguns segundos, e o que eu poderia dizer? Eu não poderia dizer para ela, ela vai encontrar a cura. Nem Papai Noel, nem um ser humano pode prometer aquilo que não pode cumprir. Eu olhei para ela, peguei as mãozinhas dela e disse, os médicos vão cuidar bem dela, é o máximo que eu posso fazer. Ela, de certa forma, ela se tranquilizou, mas a angústia de uma criança, que ela quer mais a mãe próxima, do que qualquer outra coisa. E eu espero, de coração, que ela consiga realizar o desejo de ver a mãe bem. Mas Deus cura. Deus cura. É só ter fé e orar. Nós estamos chegando numa época do ano muito sensível para todos nós, uma época que, daqui a quantos dias? Quinze dias a Natal? Em quinze dias, duas semanas, nós estamos num momento tão importante do ano, e que mexe com a sensibilidade de cada um, independente de credo, de crença, de cor, de time de futebol, ou de qualquer outra coisa nesse sentido. A gente precisa realmente desse carinho, dessa... Parar um pouquinho com essas coisas nas redes sociais, de xingar um ao outro e coisa nesse sentido. Ai, tanta coisa, né? Tá na hora, gente. É o momento agora de a gente refletir um pouquinho naquilo que a gente fez durante o ano, naquilo que a gente vai fazer, e de planejar 2020, né? Porque o ano já tá aí, ó, batendo a nossa porta. Impressionante, né? E o que vocês vão fazer em 2020? Festa! Qual é a ideia? Qual é a ideia? Nós queremos estar felizes cada vez mais, né? É, com toda certeza. Minha agenda 2020 já tá. Já tá, já começou. Já tenho casamento em 2021. Nossa! Pois é, tu pode fazer os meus 15 em 2020? Pode. Os 15, Anneli. Pode os 15. Ô, Jordana, para com isso, Jordana. Que isso. 16, né? Não, 115. Ai, agora fazer uma festa, algo assim que fica na memória da pessoa. Eu lembro... Não tem como. Importante esses 15 anos. Eu lembro até hoje, a primeira noiva que você vê, como garçom. Ai, tem uma coisa assim. Sério? Tu lembra até hoje? 2000 e... É, 2000. Ele guarda a data. Em 98. Em 98. Eu servi o noivo e a noiva. Eu lembro qual é a música que ela entrou dentro do salão de festa. Eu tava lá, então? Não. Ela não atira a dores no hambúrguer, mas é... Não, é fantástico. A gente lembra até hoje. A gente lembra, né? A noiva em cadeira de roda, eu acho que é... A noiva, por exemplo, os dois gêmeos, né? Os noivos gêmeos, as noivas gêmeas, né? Nossa! No OKCenter. Tu tem história pra contar também, né? Eu não guardo nome, nem fiz o nome, mas eu guardo a festa. No local. Oito de fevereiro eu celebro um casamento lá no OKCenter. Oito de fevereiro deste ano. Ou tu vai fazer? Ah, 2020? Já tem 2020. Eu tenho oito casamentos fechados em 2020, um de contrato assinado... Gente, mas... O meu é só em 2037, mas a gente pode fazer também. Também já tem... Aí a minha barba vai estar branquinha aqui no Papai Noel. Ela vai estar branquinha aqui. Que é de verdade, viu? A Gigi tentou puxar lá e não saiu. Puxa lei burra. Mas olha, amigo. Posso contar mais uma? Pode, pode. Veja bem. Um menino, há anos atrás, ele chega até a mim, ele tinha lá suas dificuldades, ele era autista. Mas ele não dizia nada, não falava nada, mas uma coisa saiu. e me emocionou, e até hoje eu sou grato a isso. Ele olhou para mim e disse, Papai El, e eu o visito todos os anos, o nome dele é Henrique. Eu tenho um carinho especial por ele, porque dentro do mundo dele, ele age de uma forma espetacular. Ah, olha só. Tem outras, nós vamos deixar outras histórias para um outro momento. Deixa eu contar uma coisa rapidinho. Papai Noel, deixa eu um presentinho gratinho. grande abraço para o rapaz, para o Walter. E lá especialmente pegar o beijo de Noia. Vamos mostrar aqui, olha aqui, gente, olha, Papai Noel já está chegando com seus presentes. Não foi patrocinado, o Paquinha. Não, não, ah, tá, não. O meu está lá dentro, que ganhei, que ganhei, que ganhei. O meu está lá dentro. Pois é, né? Deixei lá, deixei lá. Tudo bem. O que é? Tu trabalha com vários tipos de cervejas também? Vamos falar um pouco sobre a cerveja da imigração. A imigração? Ela faz, então, ela faz, ela faz a imigração, né? Aí faz a roleta russa, faz a barbarela. Hoje a barbarela está com cinco cervejas de barbarela, né? A roleta russa está com quase 20 roletas russas. Nossa senhora, olha só. 20 cervejas, Daí tem da imigração. Está exportando alguma coisa para fora do Brasil, para a China, está indo muita coisa para o Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente São Paulo, principalmente a roleta russa São Paulo, está vendo bastante coisa. E o pão de açúcar, no caso, nos mercados, pão de açúcar está levando uma carreta por dia. Rede pão de açúcar? Rede pão de açúcar, isso. Está forte, hein? Está forte. A gente tem uma, essa é uma tabulinha que a gente tem, quem quiser, eu devo dar quatro chopps. Como é que é? Quatro chopps? Quatro chopps, pode pegar esses quatro chopps. Na inauguração da imigração lá em Campo Bom, eu estive. Quanto tempo faz isso? Vai fazer uns seis anos. Já? Sete anos, é. Meu Deus. Não fui convidado. O tempo passa, o tempo passa. Que doido. Tu não trouxe cerveja para nós hoje? Trouxe, 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 trouxe roleta russa e trouxe da imigração. É lá nesse espaço aí, Arthur, que eu tive na inauguração ou não? Não lembro. Na inauguração acho que foi embaixo, ladinho assim, não, agora esse era no pub, e agora virou o gastro pub, que agora é pela rua Cairu na frente, e agora o espaço é bem maior. Mas é nesse mesmo local? No mesmo local. Aí eu contrato a imigração, na inauguração há seis anos atrás. Nossa, agora é muito diferente, agora é muito mais bonito. A gente tem condições de atender aí 200 pessoas. Mas a cervejinha preta é a Malzibir. Eu não pego, mas é bem bem. Tem uma preta tipo a Malzibir, assim, essas coisas? Tem também. A Malzibir não é para criar leite? Como é que é o nome? A Malzibir não é para criar leite? Não, não, não. Não, não. Agora vir. A Malzibir vai sobrada para ti. Vai sobrada para ti. Vai sobrada para ti. Vai sobrada para as palavras. Eu ouvi a mamãe falar isso. Eu nem te conhecia, mas fiquei sabendo uma de ti hoje aqui. Meu Deus, meu, eu fiquei de cara com ti. Eu fiquei de cara. Eu fiquei uma meia até os seis anos, isso? Não. Um evento lá na Feliz, alguma coisa assim. É, um time de futebol que tu tinha há alguns tempos atrás. Que vestia de mulher, alguma coisa assim. É, uma coisa assim. Ah, sim, 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 sim. Ah, sim, 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 sim. Ah, sim, 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 sim. Como assim, tio? Não era sucesso? Não era sucesso? É, não. É até hoje. É até hoje? Infelizmente, a minha agenda não permite que eu participe. Ah, não. Mas as Margaridas jogam até hoje. As Margaridas é o nome do time. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. As Margaridas. Gente, tu vê, né? Hoje, coincidentemente, hoje eu estava assistindo, não que eu estava assistindo, mas estava a TV ligada, e quem estava apresentando o Jornal Nacional hoje, o nosso gaúcho aqui, o Flávio Fachel. Ah, olha aí. Com muito orgulho, é gaúcho aqui. E o Flávio Fachel fez uma matéria lá na Feliz do primeiro granal do festival que eu criei. Bah, olha só. Né, que foi em 97. Que as Margaridas jogavam. Ah, eu era bebê nessa época. É. Eu estava nascendo também. Me veio na lembrança. Gente, nós estamos chegando ao final do nosso programa, tem um minutinho para cada um deixar uma mensagem. Um minudo? Um minudo. Um minutinho. Cláudio, vamos conversar por ti. Tá, eu vou começar finalizando o programa a agradecer mais uma vez o convite, a agradecer a Vale TV, que eu costumo dizer que faço parte dessa, desde o início, né? São 10 anos já. Mas eu quero mandar um grande abraço aqui para a jornalista Patrícia Pedroso, ela vai escrever a minha biografia, que já está começando aí. Que legal. Querei esse privilégio, talvez antes dos 40 anos de profissão, né? A gente está indo para 36 agora, em 2020. 37, na verdade, né? Enfim, e desde semana passada, ela faz parte da academia aqui do nosso... A Academia do Teor da Alvales, né? A Alvales, exatamente. Então, ela é uma grande escritora, escreve artigos importantíssimos aí nos veículos de comunicação. E vai, já estamos, né? Já os primeiros... Ela está na fase da infância ali ainda, eu acho. Enfim, já está em andamento a biografia. É bem emocionante. O Filhão começou, né? Mas, como o Filhão foi morar em Portugal, está muito bem lá, inclusive hoje falamos, graças a esse aparelhinho aí, né? A saudade é amenizada. Então, beijão aí para a Patrícia Pedroso, que está nos assistindo. E parabéns, né? Ela foi... Desde dia 3, agora ou 4, da semana passada, faz parte da Alvales. É, Alvales. Passar a academia aqui do Vale do Rio dos Sinos. Jordana Elza, o teu ponto final. Não, o meu ponto final é do pessoal da live, que terminou, escreveu a cartinha do Papai Noel e veio mandar recadinho. Opa! Dudu Niu disse que vai estar na festa que a Gigi está organizando. Tiago... Não sei falar, Tiago, mas é você mesmo. Sobre o nome. Tiago... Mandou boa noite. Carlos Fonseca disse... Verdade, Papai Noel. Vamos pensar em um modelo de vestimenta tropical e mantermos a mesma essência do Noel. A Simone Orengo disse... G Martins, a melhor cerimonialista do Vale. Top! Que lindas as histórias de Natal. Obrigada, Noel. Canísio, querido Canísio. Não mandou piada, mas disse que é fã dessa turma. Mandou abraços também. Mário Bocassio Siqueira disse... Preciso entregar minha cartinha para o querido Noel. Aviso, me comportei muito bem. Eu, o senhor Daniel, te deixo uma ótima semana. Quero lembrar que eu espero todos vocês, todos os dias, às oito e meia, às nove horas, no Vale News. Ai, como tu fala, amigo. Nossa, Ayrton. Eu quero aproveitar agradecendo o Fernando pelo convite também, né? E essa bancada toda aí. Seja bem-vindo de volta e mais vezes, né? Há vinte e poucos anos também. Vinte e poucos anos também, né? E quero também deixar um convite a todos que queiram conhecer um pouco mais do Gastropub. Vamos lá. Campo Bom. É pertinho de Campo Bom. Além dos pratos à la carte, são uns vinte e sete pratos. Temos quarenta pizzas salgadas e doces, né? E temos... E quinta-feira... E quinta-feira é o dia da música, lá. Gigi Martins. Queridos, agradeço o convite, sou parceira, sou a Me Chama. Eu quero agradecer ao senhor Jesus Cristo amado, que esse ano de 2019 foi maravilhoso. Foi quando eu fiz a minha primeira festa no exterior, que me engrandeceu profundamente. Fomos pra Miami fazer uma festa. E eu quero mandar um beijão, 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 beijão pra minha Manuzinha, que a nossa festa tá chegando sábado e tu é a minha... Sabia que a minha cliente me convidou pra ser Dinda dela? Agora eu sou Dinda. Manu, amei essa tua Dinda, te amo de paixão. Tô contando os minutos pra chegar sábado, tá? Papai Noel. É comigo? É. Então. Trinta segundos, Papai Noel. Veja, o que um Papai Noel mais quer é trazer uma mensagem de amor, de esperança e de positividade. Nós devemos nos permitir, gente. Nós devemos nos amar uns aos outros. Abraçarmos alguém faz uma enorme diferença. Quebra gelo, nos aproxima. Então, tá vendo? É um quinto. Assim eu me emociono. Mas, contudo, gente, eu desejo a cada um de vocês um feliz abençoado Natal. Tudo de bom pra vocês. E eu lhes digo... Ho, ho, ho. Feliz Natal! Nosso programa Estação Hamburgo fica por aqui. Realmente, nós vamos nos ver ainda. Vamos nos encontrar antes do Natal. Mas, um programa muito especial como esse de hoje. Merece repeteco. E vamos ter reprises aqui na Vale TV. A partir do dia 19 de dezembro, então. Muito boa noite a todos vocês. Fiquem com o Papai do Céu. Esse foi mais um Estação Hamburgo especial. De primeira, com toda certeza. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. 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 Obrigado.